que o menino de Belém esclareça sempre o seu coração enchendo-o de todos os celestes carismas e o mundo todo deve alegrar-se verdadeiramente pois a estrela anunciou o nascimento de Jesus e essa mesma estrela que a única luz verdadeira nesses tempos sombrios acompanha cada devoto que nesse tempo se prepara para receber o menino Jesus que o menino Jesus possa finalmente encontrar abrigo seguro em nossos corações e que lá esteja o santo Padre Pio para recebê-lo em nome do Padre, do Filho e do Espírito Santo que seja o dado de Jesus e Maria e boa noite a todos Amém 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 Amém